O relator da matéria foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele analisou o texto que veio da Câmara, um outro projeto que já tramitava no Senado e apresentou um substitutivo, ou seja, uma nova proposta negociada junto à equipe econômica do governo. Davi Alcolumbre explicou por que aceitou a relatoria da matéria. Cheguei até relutar se aceitaria esse desafio. Porque sei que nós chegaríamos no dia de hoje e muitas das vezes não conseguiríamos atender a vontade de 80 líderes políticos. Todos nós temos a consciência que da maneira que estava sendo construído, o presidente do Brasil disse que vetaria o projeto. Eu passei 15 dias estudando a fórmula que era boa. Quando eu colocava uma fórmula, eu atendia uma região do Brasil e desatendia outro. O texto, que recebeu 249 emendas, cria o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Ele prevê o repasse de 60 bilhões de reais a estados e municípios para financiar ações de combate à pandemia. O dinheiro será repassado em quatro parcelas mensais iguais e, de acordo com a proposta, será distribuído da seguinte forma. 10 bilhões para serem aplicados exclusivamente em ações de combate ao coronavírus. Desses, 7 bilhões irão para os estados e 3 bilhões para os municípios. O critério de distribuição será o número de habitantes. Nos estados, será levado em conta também o índice de casos da doença. Quando a gente estabeleceu 7 bilhões para estados e quando a gente estabeleceu 3 bilhões para municípios, a gente também foi outro peso. Outros estados que têm 60% de população, 40% de incidência, vão ser contemplados nesse momento onde brasileiros estão morrendo. 6 ou 7 estados vão ter um recurso de uma monta maior porque o índice foi justo. É o índice da vida, da pandemia, da saúde, da sobrevivência. Eu confesso a vossas excelências que eu queria estar em último nesse critério. É um critério perverso, mas é justo porque vai só ajudar com esse dinheiro a salvar as vidas das pessoas. Dos 50 bilhões restantes, os estados e o Distrito Federal ficarão com 30 bilhões e os municípios com 20. O critério de divisão levará em conta fatores como queda do ICMS, população e cota do Fundo de Participação de Estados e Municípios. Foi com esse propósito que propusemos uma tabela que conjugasse queda de arrecadação potencial, população, critérios de equilíbrio regional para a elaboração do nosso substitutivo. O projeto prevê também que as unidades da federação que têm dívidas com a União poderão suspender o pagamento das prestações até o final deste ano. Os valores que não forem quitados serão incorporados ao saldo devedor em 2022. Também permite a renegociação de dívidas dos estados e municípios com bancos públicos e organismos internacionais. O programa é abrangente e potente, injetando pelo menos R$ 119 bilhões nas contas dos entes federados somente este ano. Mas para ter direito ao socorro financeiro, estados e municípios terão que cumprir algumas exigências, como o congelamento dos salários dos servidores públicos até dezembro de 2021. O aumento de gastos só será permitido para ações voltadas diretamente para o combate à pandemia. Lembrando que membros e chefes dos poderes executivo, legislativo e judiciário também terão salários congelados. Longe de ser uma medida contra servidores, é ao contrário, uma maneira de manter a saúde das contas públicas, justamente para que se continuem a pagar em dia os seus servidores. Lembro que a primeira proposta era de redução de 25% no salário por três anos. Um acordo feito durante a votação excluiu desse congelamento de salários e gastos com pessoal os servidores das áreas de segurança e saúde, que estão na linha de frente da luta contra o coronavírus. Outro destaque aprovado suspendeu o pagamento de dívidas previdenciárias dos municípios. O projeto foi aprovado com 79 votos favoráveis e apenas um contrário. É muito justa a decisão admitida pelo presidente Davi de inclusão desses profissionais em não terem os seus salários congelados. O presidente Davi foi capaz de manter o diálogo, de preservar as pontes de entendimento com o governo federal, em momentos críticos, em momentos em que todos sabem que as relações políticas estiveram muito tensionadas com a Câmara dos Deputados. E isso é importante para o Brasil, isso é importante para a nossa democracia. E o texto de hoje é que vai viabilizar o instrumento de proteção às finanças públicas dos estados e dos municípios brasileiros.